O governo de Santa Catarina deve pagar no próximo mês a primeira parcela do SC Mais Renda, programa lançado pelo governador na última semana. O SC Mais Renda é um programa de auxílio emergencial catarinense que atenderá profissionais que perderam o vínculo formal de emprego durante a pandemia e também pessoas em situação de vulnerabilidade social. Até o momento, mais de 7 mil pessoas fizeram o cadastro disponível em SC Mais Renda, além das famílias que constam do cadastro único e que igualmente passarão por validação conforme previsto na lei. Podem solicitar o SC Mais Renda trabalhadores que perderam o vínculo formal de emprego entre março do ano passado e maio deste ano, nos segmentos de alimentação, hospedagem, eventos, design, artes cênicas, turismo e transporte público, desde que não tenham recebido o auxílio emergencial federal e o seguro-desemprego, entre outros, e não tenham também vínculo ativo de trabalho até 9 de junho de 2021. Geandro para a Rede Web TV, a sua TV online.